Tem funk no programa do Jacaré! Vem pra cá, MC Pitbull! Êêêê, Pitbull! Nossa vida é ostentar O nosso luxo tá muito distante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante Nossa vida é ostentar O nosso luxo tá muito distante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante Liga os parceiros pra descer pra praia Nós passa em Santos e tira uma onda Liga o GPS, passa no mercado A viagem é longa até Copacabana Pega as carioca, biquíni marcado Passa em Minas e pega as mais top Volta pra Sampa, mostra a capital Só pra elas ver como a prima tá forte Mostra a mansão, hidro e piscina No quarto, suíte com vidro espelhado Aperta o controle, abre a garagem É uma mina de ouro de cá importada Tanta luxúria que nós tá podendo Pergunta pra ela se quer ir pra casa Balança a cabeça dizendo que não Liga pra família, fala tá casada Sabe como os menino tá? Tipo assim ó Oi, nossa vida é ostentar O nosso luxo tá muito distante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante Nossa vida é ostentar O nosso luxo tá muito distante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante Eu parei de contar minhas notas Agora só contou diamante É nóis Toma aí Rapaz do céu Vou falar a verdade Ô, ô, cadê o Fumaça? Ô, Fumaça Tá escondido aí por quê? Tá escondido aí por quê, Fumaça? O que que tá acontecendo com você, meu amigo? Eu tô com medo do pitbull Tá com medo do quê? Do cachorro pitbull Pitbull é cantar, rapaz Ele não morde não Ele não morde não Vem cá pra ele te alisar um pouquinho Vem, vem aqui Vai te alisar um pouquinho Não morde não Olha o tamanho desse pitbull aqui, rapaz Beleza Tranquilo Ah, eu vou falar a verdade Desse fumaça aí, ó Oi, galera E aí, Jô Pitbull, tem quantas músicas na internet Pra galera curtir, meu amigo? Tenho várias Tenho 13 sucessos já Tenho música no YouTube também Tem vídeos E pra quem tá vindo aí O programa do Jacareca é um sucesso Acessa lá Agora só contou diamante Tá na internet Tá bombando Agora só contou diamante Agora só contou diamante É o funk que tá vindo Além da ostentação Quando tiver sobrando alguma pedrinha lá Traz pra gente Traz pra gente Pode deixar Traz pra cá Porque a gente tá necessitando também, né, rapaz Nas redes sociais MC Pitbull MC Pitbull No Face A página oficial MC Pitbull Oficial Instagram MC Pitbull SP E o contato Posso deixar o contato aí? Contato pra shows Vai lá Contato pra shows Puxa a colinha Puxa a colinha 011-8554-4678 E no sul 054-8164-9395 Mas por que? Você é lá do sul, Pitbull? Não, é que eu tenho um camarada meu Que também vende shows lá pra mim E aí eu tô sempre indo lá Graças a Deus Mas anda bastante lá na área, né? Muito, muito Graças a Deus Maravilha, Pitbull Agora o relógio do homem é uma festa, né, rapaz Olha só Aí coloca Aí coloca Pera aí um pouquinho Levanta aqui, Pitbull Aí coloca o meu reloginho do lado dele aqui, ó Olha É um pouquinho grande Dá uma olhadinha, né? Um pouquinho grande? Não, do Paraguai não Esse aqui é meu mesmo Não tem nada do Paraguai não Ô, Pitbull Sucesso pra você, viu? Obrigado Valeu pela oportunidade O programa do Jacaré é um sucesso Certo? Tamo junto aí, fechadão no funk Tentando fortalecer cada dia mais E ganhar nosso espaço Beleza, Pitbull Sucesso pra você Obrigado, valeu MC Pitbull